Bem-vindos a MedianClaganMawaTV. Você sabia que Obama é parente de no mínimo seis presidentes dos Estados Unidos da América? Jim Carter e Harris Truman são seu primo do quarto grau. George Bush é seu primo do segundo grau. Woodward Wilson é seu primo do sexto grau. E James Madison é seu primo do décimo grau. Para manter o poder e o dinheiro na família, os reis antigos praticaram o incesto. Significa, as mães se casaram com seus filhos e os irmãos se casaram entre eles, etc. Uma liagem e incestuosa da família real britânica pode ser regressada até os seus antepassados faraões. Mas o que aconteceu com os antigos faraões? Eles dominavam o mundo disto e jito. Mas o que foi depois disso? Eles se depareceram? Não. Como não eram desejados pelo povo, eles se esconderam, mas continuaram a governar através de sociedades secretas. Eles se mudaram do Egito para a Europa e conseguiram o Sagrado Império Romano. De lá, eles conseguiram bases na Europa. Casamentos só foram realizados no seio da família. A partir da Inglaterra, eles expandiram seu domínio global. Windsor não é o verdadeiro nome dessa casa real. Ele só foi adicionado recentemente para esconder sua verdadeira origem e liagem. Da Inglaterra, eles expandiram seu domínio global de Washington, D.C. até mais. Em resumo, uma família, uma liagem, um domínio. Às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção. Até a próxima.